O Brasil está em crescimento nesse primeiro trimestre. A afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo o ministro, são vários fatores que influenciam essa trajetória da economia. O Brasil está aprovando as reformas, já aprovou o teto, o Brasil já aprovou a nova lei de óleo e gás, o Brasil já aprovou a governança das estatais, estamos discutindo seriamente a previdência, trabalhista, estamos iniciando a atuação da tributária e isso é cada vez mais uma agenda nacional. Então eu acho que é um momento em que o equilíbrio é importante. Henrique Meirelles informou ainda que a queda da inflação aumentou o poder real de compra em 3% nesses primeiros meses do ano. Além disso, o governo está conseguindo reduzir as despesas primárias e abrindo espaço para o crescimento do setor privado. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garante que com a aprovação das reformas trabalhista e da previdência, esse crescimento será ainda maior. Com o teto e gás que já foi aprovado, depois com a aprovação da previdência, da reforma trabalhista e etc., nós temos condições de sair da crise e o país já voltar a crescer aí a uma média de 2,3% ao ano. Em 2018 nós podemos até crescer um pouco mais, porque tem muita capacidade ociosa na economia.